Ai, bom dia, Seu Célio! Opa, tudo bem? Tudo bem? Nossa, que caixa enorme! Nem reparei! Não? Tô olhando minha revista aqui de cabeça pra balanço. Deixa... Ih! É pra mim, Seu Célio! Uau! Um admirador secreto! Gostei! Ai, vamos... Que deselegante! O que foi? O que foi que deselegante? O que foi? Imagine o senhor, em pleno século XXI, alguém dar panelas para uma mulher. É bonito isso? Não! Coisa horrível, né? Não é? Fala sério! Ué, mas a senhora gosta tanto de cozinhar... Sim, eu gosto de cozinhar! Mas, poxa, um admirador secreto tinha que me dar uma coisa mais romântica. Aposto que esse senhor acha que lugar de mulher era a cozinha. Ou então, de repente, ele acha assim... Caramba! A dona Ju vai adorar esse conjunto de panelas. Tem panelas que fritam, panelas que cozinham, panelas que assam, panelas de triplo fundo, panelas com metal do Wolverine. Caraca! Esse cara que me deu essa panela merece um beijo de língua. Não tô lhe entendendo. O quê? O senhor está defendendo essa pessoa. O conhece? Eu? Jamais! Como é que eu vou defender uma pessoa que dá panela? Que ideia mais é... Riva de dar panela pra uma pessoa! Esse idiota não sabe dar presente! Você tá chorando por quê? De raiva! Tô chorando de raiva desse admirador secreto! Eu vou jogar essa merda desse presente, pai! Vou jogar essa mura! Quem tem? Não me lembra! Dona Su! Hoje eu acordei toda trabalhada pelas abelhas Eu tô o mel, dona Jo, eu tô o mel Eu tô mais açucarada que rosquinha de padaria Se a senhora me morder, capaz de ficar diabética Que bom que alguém aqui hoje está doce Ih, o que que houve, dona Jo? Você tá estranha Tô tristinha Ai, tô te achando muito borocochor Tô borocochorzinha Dona Jo, é só bater uma espada de São Jorge nesse corpo que ninguém pega Que vai dar tudo certo Mas sério, o que que tá acontecendo? Ah, você acredita que um admirador nunca tem um admirador? Quando aparece um, ele me dá panelas de presente? Ah, acho ó esse negócio de admirador, sabia? É um povo sem autoestima, né? Que não quer se declarar Deus me livre Também acho, Ferdinando, já esqueci Ainda bem que seu Célio até levou as panelas de volta Célio? Você tá falando sério que tem Célio na jogada? Entendi tudo Entendeu o que, Ferdinando? Dona Jo, Miami inteira sabe que ele é louco pra fazer um vucu-vucu com a senhora Abafa, Ferdinando, abafa Ai, abafa nada Aproveita, lustra essa porcelana aí É, deve estar cheio de mofo Não tem mofo nenhum aqui, tá? E depois, seu Célio É só meu amigo, tá? Ih, já fiz vários troca-trocas com meus... Já fiz muito troca-troca com os meus amigos, dona Jo É sério Eu tenho certeza que é ele esse admirador secreto, sabia? O povo aqui de Miami é muito devagar Mas ele não é de Miami, ele é brasileiro, né? Mas já está morando aqui há muito tempo Aí ficou lento, se contaminou E, ó, inclusive a Terezinha já está programando aí umas palestras aqui no Serol sobre isso, entendeu? E eu vou fazer a assessoria Estou avistando que não vem coisa boa por aí Que palestra é essa? Ih, é um coach maravilhoso que ajuda os gringos a pegar mulher, sabia? Imagina esse hotel aqui cheio de bof, dona Jo Cheio de bof querendo meu corpo, viado Ué, mas não é pra ensinar a pegar mulher? Eu sou o quê, dona Jo? Eu sou uma mutante, eu sou uma X-Men, viado Não pira, vai, Ferdinando Não vai ter ninguém aqui pra fazer esse curso aí, você vai ver E as inscrições já estão bombando, menina Sério? Gente, quem é esse coach? E aí, beleza? What's up, Miami? Juninho, play Dona Jo, quanto tempo, hein? Long, long time Aí, posso te falar a real da Rio? Fala Cara, o tempo não passa pra você, dona Jo Ah, Juninho, nossa, gostei da sua gentileza Ah, gentileza não, dona Jo É mais pura verdade É uma pena que, pô, Jéssica não puxou teus seios, né, Brad? Mas eu, pô, posso puxar, se a senhora quiser Ô, ô Garoto Juninho Fala, perde Tudo bem Deixa a dona Jo pra lá, hein Eu que sou a assessora Se quiser pegar no corpo de alguém, pega no meu Aqui, ó Você acha que eu não reparei? Que você tava me comendo com os olhos quando entrou? Qual é, Ferdinando? Não gosto de mel, não Come essa fruta aí, não Ah, peguei aqui Que isso? Guardei sua masculinidade frágil aqui pra não quebrar Não tem essa, não Tem essa de masculinidade frágil, não, pra te contar Quando eu nasci, na hora do médico dar o tapa na bunda Meu pai falou assim, meu irmão, não encoste na bunda do meu filho Entendeu? Dá tapa na cara logo que o menino é mágico Aí eu, pá, deu maior tapão na minha cara e já fiquei como? Nigado, esperto Ah, é, comigo, quando o médico bateu na minha bunda Eu tasquei logo uma Whitney E eu, 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 O que? Eu quero trancar com a metade que tá aqui hoje. Eu, né? Tudo bem, comadre? Tudo bem, amor? Que isso, hein, tete? Ô, delícia! Porra, soca. O que? Só cabelo. Tudo bem? Aí, deixa eu falar. Isso aqui, minha voz, a minha chefa, a minha patroa, eu quero te perguntar. E a palestra? Tá tudo em cima? Aqui tá tudo em cima. Tá tudo nos conforme. Aí tá tudo em cima? Aqui. Sempre. Dois minutos, comadre. Dá dois minutos. Só vem com... Não, 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 não. Nada disso. Pô, eu tô super cansado, Terezinha. Aí, numa boa. O voo, várias turbulências. Foi sinistro. Algum problema com o avião? Não, o problema não foi com o avião, não. Não? O problema foi com a aeromoça. A aeromoça ficou destruída, que eu fui só pei, 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 pei. Peidei. O que? O que? Ih, ih, fala não. Comadre. Fala. Oi. Olha, você falando assim, eu já fico como? O que que eu falo? Não mexe não, tá o que? Batendo palma para tudo. Peraí, 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 peraí. Dá licença aqui, só um pouquinho, tá, Juninho? Isso sim, passa. Não deixa nem a gente se adiantar. Espeta. Aqui, ô, Tete, tá maluca de chamar Juninho Play pra dar aula pra gringo pegar mulher? Fala pra mim, ótima ideia, não é não, Comadre? Perto, uma ideia. Ele só fala vulgaridades. Esses gringos daqui precisam aprender como é que pega, como é que segura. Precisa usar pessoas assim, que eles aqui são tudo aguinha de chuchu, Comadre. Aí, eu sei que vocês não querem que eu ouça, mas vocês estão com o microfone, eu tô... Não, desculpa, tá? Mas aqui, Juninho, sinceramente, eu acho que você não tem idade pra ensinar nada pra ninguém. E essa idade não é documento não, dona Ju? Tch, concordo. Que? Que é documento? Que não é documento? Documento é o quê? Documento é que a pessoa carrega. Isso sim, que não tem problema. Pequenininho, né? Compacto, né? Cresce não, mas também não precisa crescer. Oi, anota, parada aqui que cresce sim, Tete. Cresce? Cresce, ô. Ninguém vai botar a mão em nada aqui, por favor. Dona Jo, fica com o sumi não, se acanhe não, tá que tem Juninho Play pra você também. Inclusive, cara, você acredita que eu nunca peguei uma coroa com peitão assim? Nunca pegou uma coroa com peitão? Quer entrar na minha lista? Coroa com peitão? E a senhora sua mãe, tá bom? Também tinha. Querido. Tchau. Mamei muito naqueles peitos da minha mãe. Caroto! Da minha mãe. Ih, eu mamei. Quase bateu a cabeça. Aí, Tete, te falo uma parada. Fico doido com mulher difícil, mano. Porra, adoro um challenge. Tem cheque pra te mostrar doido. Que isso? Porra, peraí. Um palmo certinho, quer não? Que isso, Tete? Ó, tá, tá. Fala com a conversa fiada, falar um negócio pra tu. Tô investindo dinheiro nesse negócio aí, hein? Aí, Tete, deixa eu te falar uma parada. Fica tranquila que o método play é famoso no mundo inteiro, mundialmente conhecido. Cê vai ver. Os gringos vão ficar direto assim. Pei, 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 pei. Caraca aí. Quê? Que eu pego um, um, um. Dois minutos? Dois minutos? Fico... Fico doida, menina. Fala não. Catrancando, né? Fala nisso, tô doida pra pegar um gringo pra dar de um catranco gostoso, menina. Como é que fala catranco em inglês? Catrancation. Queixão. Verdade.